O secretário da mesa e nesse momento ele passou a palavra para o deputado Sargento Rodrigues que vai ler a ata da última reunião. Vamos acompanhar. Da régua nona legislatura, em 11 de novembro de 2021, destinada a entregar o título de cidadão honorária à Bárbara Ferreira Viegas Rubim, presidência do deputado Antônio Carlos Arantes. Às 20 horas e 13 minutos, a presidência declara aberta a reunião. Comparece os deputados Antônio Carlos Arantes e Gil Pereira. A presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 39 do Regimento Interno, dispensa a leitura das atas das reuniões anteriores, as quais são dadas por aprovadas, e as subscreve. Informada a destinação da reunião, compõe a mesa a excelentíssima senhora Bárbara Ferreira Viegas Rubim, advogada e integrante da Comissão de Direito e Geração Distribuída da OAB. Os excelentíssimos senhores Guilherme Duarte, secretária de Juntos e Desenvolvimento Econômico, representando o secretário Fernando Passalho de Avelar. Rodrigo Sauaia, presidente executivo da Associação Brasileira de Energia Solar, fotovoltaica ABSolar. E Danilo Gusmão Araújo, presidente da CEMIG. A excelentíssima senhora Tânia Mara Santos, assessora executiva de energia da FIEM, e o excelentíssimo senhor deputado Gil Pereira, autor do requerimento que dê origem a essa solenidade. Registrada a presença de convidados, ouve-se o hino nacional. Após a exibição de vídeo, faz o uso da palavra o deputado Gil Pereira e o senhor Rodrigo Sauaia. Após a entrega de título, o deputado Gil Pereira presta homenagem à senhora Rosa Maria Viegas Rubim. Nesse passo, faz o uso da palavra a senhora Bárbara Ferreira Viegas Rubim e o presidente, e suposto, a presidência agradece a presença de todos e, cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para as extraordinárias de terça-feira, dia 16, às 10 horas e às 18 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária, na mesma data, às 14 horas, anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Essa é a ata, senhor presidente. Em discussão, a ata, não havendo quem sobre essa se manifeste, dou-a por aprovado. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Comunico a suspensão dos trabalhos para entendimentos. Foram suspensos neste momento. A reunião de plenário que foi retomada neste momento pelo presidente Agostinho Patrins. Vamos acompanhar. Na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião, com a discussão e votação da matéria constante da pauta. Prosseguimento da votação em primeiro turno do projeto de lei nº 2063, de 2020, do deputado Carlos Henrique, que dispõe sobre o uso obrigatório de colete salva-vidas em lagos, lagoas, rios, riachos, represas e cachoeiras pelos frequentadores desses locais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1 que apresenta. A Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 2 que apresenta. A presidência solicita ao deputado Tadeu Martins que faça a leitura das presenças para a recomposição do... Pela ordem, senhor presidente, antes da recomposição. Com a palavra, pela ordem, deputado Alencar da Silveira Júnior. Enquanto os nossos companheiros chegam até o plenário, eu gostaria aqui, senhor presidente, de registrar, de parabenizar, em nome dessa casa, eu tenho certeza, dos 77 deputados que aqui estão, dos funcionários dessa casa e de todo o poder legislativo, parabenizar o jornalista José Lino Souza Barros pelos 45 anos do Rádio Vivo. Ontem, a Itatiaia encerrou um ciclo e uma renovação na sua programação. E o companheiro, amigo, ex-vereador de Belo Horizonte sempre abriu espaço para essa casa, sempre que nós tivemos, ele deixa de comandar o Rádio Vivo, ou melhor, finaliza um período de 45 anos de Rádio Vivo. Então, aqui, eu gostaria de parabenizar, cumprimentar, desejar sucesso nessa nova caminhada do Zé Lino, num novo trabalho que será feito dentro da Rádio Itatiaia. Desejar boa sorte à Itatiaia com um novo programa que iniciou hoje, comendado até pelo jornalista Eduardo Costa. E lembrar que o Rádio Vivo fez época no Brasil e em Minas. O Rádio Vivo sempre trouxe para os ouvintes daquela emissora um dia a dia diferenciado. Então, para você, Lino, nossos parabéns e que Deus lhe proteja nessa nova caminhada que começa agora. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Alencar. Com a palavra para a recomposição de coro, deputado Tadeu Martins Leite. Deputado Antônio Carlos Arantes. O deputado Tadeu Martins Leite faz agora a recomposição de coro a pedido do presidente Agostinho Patrus. A recomposição de coro é um momento em que os parlamentares são chamados nominalmente para se conferir o coro de presentes na reunião. No caso da reunião de hoje, é necessário um coro qualificado porque há uma proposta de emenda à Constituição para ser analisada. A PEC exige 48 parlamentares votando, ou seja, o coro qualificado do 77, a maioria do 77. Agora, se estiverem 39 presentes, já é possível votar os demais projetos na pauta. E 26 parlamentares em plenário, é possível se discutir os projetos. Mas no caso da pauta de hoje, todos já estão em fase de votação. Então, por isso, é preciso ter 39 parlamentares presentes para que a pauta possa ser apreciada nesta reunião extraordinária. Vamos acompanhar, portanto, a chamada que é feita em dois momentos. Carlos Santos, Cleitinho Azevedo, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Cristiano Silveira, Dalmo Ribeiro Silva, Delegada Sheila, Delegada Eligrilo, Dorgal Andrada, Douglas Melo, Dr. Paulo, Dr. Wilson Batista, Duarte Bechir, Elismar Prado, Fábio Avelar, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Glaicon Franco, Guilherme da Cunha, Gustavo Mitre, Gustavo Santana, Gustavo Valadares, Eli Tarquínio, Inácio Franco, Ione Pinheiro, João Leite, João Magalhães, João Vítor Xavier, Laura Serrano, Leandro Genaro, Leninha, Léo Portela, Leonidio Bolsas, Mário Henrique Caixa, Marquinho Lemos, Mauro Tramonte, Neylando Pimenta, Neylando Pimenta, Noraldino Júnior, Oswaldo Lopes, Professor Cleiton, Professor Irineu, Professor Wendel Mesquita, Rafael Martins, Roberto Andrade, Rosângela Reis, Sargento Rodrigues, Sávio Souza Cruz, Tiago Cota, Tito Torres, Ulisses Gomes, Virgílio Guimarães, Zé Guilherme, Zé Reis, Por favor, segunda chamada. Antônio Carlos Arantes. Neste momento teve início a segunda chamada para recomposição de quórum, que é o momento de se confirmar os presentes em plenário, os parlamentares são chamados nominalmente para fazer a contagem. São necessários 39 parlamentares para se dar prosseguimento à votação aqui em plenário. Nós temos nove proposições hoje na pauta da reunião extraordinária, entre elas há uma proposta de emenda à Constituição. Nesse caso, é preciso 48 parlamentares para aprovação de uma alteração na Constituição do Estado. Para as demais, 39 presentes. A maioria, a totalidade das proposições hoje são de autoria dos parlamentares, portanto, neste momento nós vamos acompanhar então a chamada nominal, chamada recomposição de quórum aqui em plenário. Bosco Braulio Brás Bruno Engler Celise Laviola Carlos Santos Cristiano Silveira Dalmo Ribeiro Delegada Sheila Douglas Melo Doutor Paulo Doutor Wilson Batista Duarte Bechir Fábio Avelar Fernando Pacheco Gil Pereira Glaicon Franco Guilherme da Cunha Gustavo Mitri Gustavo Santana Eli Tarquínio João Leite João Magalhães João Vitor Xavier Laura Serrano Leandro Genaro Leandro Genaro Leninha Léo Portela Leonidio Bolsas Mário Henrique Caixa Mauro Tramonte Neylando Pimenta Noraldino Júnior Professor Irineu Professor Wendel Mesquita Rafael Martins Raul Belém Roberto Andrade Rosângela Reis Sávio Souza Cruz Tiago Cota Tito Torres Zé Guilherme Zé Reis Presidente Nós temos 30 senhoras deputadas e senhores deputados presentes Temos mais nove deputados presentes nas comissões, portanto, há quórum especial para a votação do projeto e ainda não há quórum especial para a votação de proposta de emenda à Constituição, mas vamos votar, então, os demais projetos que já alcançaram o quórum. Solicito às deputadas e deputados, vamos votar agora o projeto de lei número 2063 de 2020 do deputado Carlos Henrique. Vamos com a palavra, esse já não cabe encaminhamento, já estamos em processo de votação, vamos renovar a votação do substitutivo número 2. Em votação, substitutivo número 2. Em votação. Este projeto, que está em primeiro turno, diz respeito ao uso obrigatório de coletes salva-vidas em lagoas, rios, riachos, represas e cachoeiras. Ele recebeu um substitutivo que segue o entendimento da alteração feita pela Comissão de Justiça, que prevê o uso obrigatório dos coletes na forma de regulamento. Solicito aos deputados a presença no plenário para a votação, uma vez que estamos com o cloro restrito. Estamos votando o projeto de lei número 2063 de 2020. Vamos realizar agora a segunda chamada. Solicito às deputadas, deputados, que tomem os seus assentos para a votação. Em votação. Portanto, além do uso obrigatório de coletes salva-vidas em lagos, lagoas, rios, riachos e represas, também por tripulantes e passageiros de embarcações de transporte, é preciso também fixar placa nas proximidades desses locais para alertar os banhistas sobre o risco de afogamento e recomendar a utilização desses coletes salva-vidas. Voto sim do deputado Inácio Franco. Portanto, 24 votos sim, dois votos não, um voto em branco, 26. Registra-se a presença do presidente, a presença do deputado Coronel Henrique, a presença da deputada Beatriz Serqueira e a presença da deputada Ione Pinheiro. Portanto, Coronel Henrique vota sim. Portanto, temos 29 deputados votantes. Deputado Fernando Pacheco já votou sim. Portanto, está aprovado em primeiro turno o substitutivo número 1. Desculpe, substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Votação em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição nº 53 de 2020, do deputado delegado Eli Grillo e outros, que altera os artigos 31, 61, 65, 134 e 137 da Constituição do Estado e acrescenta dispositivos aos atos das disposições constitucionais transitórias. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade da proposta na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma do substitutivo número 2 apresentado. Não há quórum especial para a votação de proposta de emenda à Constituição, portanto, votaremos esta PEC assim que o quórum atingir o mínimo necessário. Votação em primeiro turno do projeto de lei nº 2.209, de 2020, do deputado Gil Pereira, que altera a lei nº 20.922, de 2013, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade do Estado para incluir o uso da aviação agrícola nas diretrizes e políticas governamentais de combate a incêndios florestais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Com a ausência do deputado, retiramos a proposta de pauta para ser votado quando tivermos a presença do autor. Votação em primeiro turno do projeto de lei nº 2.613, de 2021, do deputado Celim Citrocel, que dispõe sobre os requisitos para a ligação nova de extensão de rede de energia elétrica rural gratuita no âmbito do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta e pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, substitutivo número 2. Em votação. Esse projeto determina que fica segurada a obrigatoriedade de ligação nova de extensão de rede de energia elétrica rural gratuita desde que o consumidor comprove a posse do imóvel. Segundo o deputado, atualmente grande parte dos pedidos de novas ligações rurais feitos a CEMIG é negada sob o argumento de que apenas a comprovação da propriedade do imóvel legitimaria o fornecimento de energia, não sendo possível efetuar o serviço em caso de posse de imóvel. Solicita as deputadas, deputados que registrem o voto. Vamos agora à segunda chamada de votação. Solicita as deputadas, deputados que registrem os seus votos. Em votação. Esse substitutivo que está sendo votado agora, ou seja, um novo texto dado pelas comissões, ele mantém o que o diz o projeto e veda o uso de recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural para dar suporte financeiro à execução de ações para instalação de ligação nova ou de extensão de rede de energia para unidade na classe rural. Votaram sim, 31, senhoras e senhores deputados. Votou não, um deputado. Não houve voto em branco, portanto, 32 votantes. Com mais nove deputados em comissão, está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Votação em primeiro turno do projeto de lei número 2.764, de 2021, do deputado Charles Santos, que altera a lei número 23.764, de 7 de janeiro de 2021, que institui a política estadual de valorização da vida a ser implementada na rede estadual de ensino. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal e informa que o deputado autor, Charles Santos, se encontra na Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, podemos votar o seu projeto. Em votação, o substitutivo número 1. Em votação. Este projeto em primeiro turno prevê que também a rede particular passa a observar a política criada por lei, que tem entre suas diretrizes a disponibilização de espaços de escuta e acolhimento das questões emocionais dos alunos, o envolvimento das famílias, informações sobre riscos e sinais de prevenção de sofrimento psicológico. Atualmente, só a rede pública estava incluída na política. Segunda chamada de votação. Em votação. Solicito as deputadas, deputados, registrem o voto. Estamos com um coro muito exígnio para a votação dos projetos de lei de autoria dos parlamentares desta Casa. Essa alteração feita pela comissão, o substitutivo número 1, que é votado agora em segunda chamada, sugere prever na lei a política, abre aspas, nos estabelecimentos de ensino do sistema estadual de educação. Fecha aspas para abranger todo o sistema. Votaram sim, 29. Registro o voto sim do deputado Gustavo Valadares. Voto sim do deputado Antônio Carlos Arantes. 31 deputados votaram sim. Votou não um deputado. Não houve voto em branco. Portanto, 30 deputados votantes, com mais 9 em comissão. Está aprovado o substitutivo número 1. Votação em primeiro turno do projeto de lei número 2.825 de 2021 do deputado Betinho Pinto Coelho, que altera o parágrafo único do artigo 1º da lei número 23.792, de 13 de janeiro de 2021, que autoriza o Poder Executivo adora o município de Leopoldino e o imóvel que especifica. A comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto. Com ausência do autor da proposição, a presidência retira de pauta o projeto. Votação em primeiro turno do projeto de lei de número 2.918 de 2021 do deputado Bernardo Mucida, que altera a lei número 14.941, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre transmissão de causa-mortes e doação a quaisquer bens ou direitos e TCD. A comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta. A comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1 da comissão de Justiça. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, substitutivo número 1. Em votação. Esse projeto diz respeito ao desconto que é dado em relação ao ITCD, o Imposto sobre Doação Causa-Mortes e Doação de Bens. Ele diz respeito que no caso de um novo pedido de partilha, a família poderá manter o desconto já dado pelo ITCD, o que não acontecia em caso de nova partilha, ele perdia o direito a esse desconto que acontece no imposto. O projeto mantém esse desconto. Segunda chamada de votação. Em votação. Solicito as deputadas e deputados que registrem o voto. Solicito o registro do voto. O substitutivo que ocorreu durante a tramitação das comissões diz respeito atualmente à base de cálculo do ITCD pela variação da UFENG, mas essa atualização de valor não abrange pagamentos parciais do imposto eventualmente realizados. Por isso, esse substitutivo sugere também alterações para incluir essa perda do desconto concedido que ocorre na hipótese de envio de declaração retificadora antes do interno. Senhoras e senhores deputados, não houve voto não, nem em branco, com mais nove parlamentares em comissão. Portanto, está aprovado o substitutivo número um. Votação em primeiro turno do projeto de lei número 2953 de 2021 do deputado Virgílio Guimarães, que autoriza o Poder Executivo a adorar ao município de Barão de Cocais o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número um que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número um da Comissão de Justiça. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, substitutivo número um. Em votação. Deputadas, deputados que registrem o seu voto pelo coro exíguo que temos para a votação. Esse projeto autoriza o Poder Executivo a adorar ao município de Barão de Cocais, na região central, um imóvel de 814 metros quadrados para funcionamento da Secretaria Municipal de Fazenda. Segunda chamada de votação. Em votação. Portanto, um projeto em primeiro turno do deputado Virgílio Guimarães que autoriza o Executivo a adorar ao município de Barão de Cocais, que fica na região central de Minas, um imóvel de 814 metros quadrados. Esse imóvel deve ser usado para funcionamento da Secretaria Municipal de Fazenda de Barão de Cocais. Votaram, sim, 31, senhoras e senhores deputados. Não houve voto, não, nem em branco, mas o quórum de nove deputados em comissão está aprovado o projeto. Passo a presidência ao deputado Antônio Carlos Arantes para votação de projeto de minha autoria. Votação em primeiro turno do projeto de lei número 3.263, 2021, do deputado Agostinho Patrus, que institui o índice Produto Interno Verde de Minas Gerais, PIV, MG, e dá outras providências. A comissão de justiça concluiu pela condicionalidade do projeto. As comissões de meio ambiente e desenvolvimento econômico opinam pela aprovação do projeto. Com a palavra, para encaminhar a votação, pelo prazo de 10 minutos, o deputado. Como não tem nenhum encaminhamento, em votação o projeto. Em votação. Este projeto em primeiro turno de autoria do deputado Agostinho Patrus institui o índice Produto Interno Verde de Minas Gerais. O projeto visa introduzir em Minas a metodologia de valorização do patrimônio natural conhecido como PIB Verde. O PIB Verde visa, entre outros objetivos, avaliar de que forma a atividade econômica impacta o patrimônio natural e busca apoiar o desenvolvimento da metodologia do produto interno verde de Minas Gerais. Segunda chamada em votação. Portanto, o projeto que institui o Produto Interno Verde de Minas Gerais para poder valorizar o patrimônio natural conhecido como PIB Verde. O PIB Verde visa, entre outros objetivos, avaliar de que forma a atividade econômica impacta o patrimônio natural e busca apoiar o desenvolvimento da metodologia do Produto Interno Verde de Minas, não para suplantar o PIB, mas para complementá-lo, colaborando para o desenvolvimento social, econômico e ambiental do Estado. votaram, sim, 51 senhores e senhores deputados. Não houve voto branco e nem voto contrário, portanto, está aprovado. E temos também nove deputados em comissão. Está aprovado o projeto de lei de autoria do nosso presidente Agostinho Patrôs. Devolvo a presidência ao deputado Agostinho. Muito obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. E para a reunião extraordinária também de hoje, às 18 horas, nos termos de edital de convocação. Levanta-se a reunião. Portanto, essa foi a reunião de plenário. Nós tivemos seis projetos.